Música Um dos maiores problemas enfrentados pelas pessoas com doenças raras é a dificuldade para identificar essas doenças. Por isso, começou hoje em Volta Redonda uma capacitação de 400 profissionais para fazer o diagnóstico precoce. A iniciativa foi articulada pelo coordenador da Frente Parlamentar de Doenças Raras, deputado Munir Neto. Essa é uma ação inédita no Brasil e envolve os poderes legislativo, executivo e a iniciativa privada. A expectativa é que os profissionais que passarem pelo treinamento possam atuar como multiplicadores, elevando para mais de 2 mil o número de pessoas habilitadas. Sabemos da importância do diagnóstico precoce para as pessoas com doenças raras. Infelizmente, mais de 30% das crianças que nascem vão a optar até uns 5 anos por falta do diagnóstico. Isso tem que acabar. Esse projeto para capacitar os profissionais da saúde é o primeiro em todo o Brasil. É um projeto pioneiro. Mas vamos fazer ele em todo o estado do Rio de Janeiro. Segundo Clarice Fortes, neuropediatra e palestrante, é essencial que os pais e responsáveis estejam atentos ao desenvolvimento neuropsicomotor das crianças e façam o acompanhamento de todos os aspectos relacionados ao crescimento delas pela carteira de vacinação. A parte que me coube foi falar sobre sinais de alerta relacionados à hipotonia como sinal de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e a importância da caderneta da criança, o passaporte da cidadania, que é um documento do Ministério da Saúde feito para que todos os brasileiros, brasileirinhos e brasileirinhas, tenham acesso, tenham registro do seu desenvolvimento. É extremamente importante que a gente tenha esses eventos, que a gente possa trazer essas informações para estimular a curiosidade científica, plantar a sementinha, porque a gente só diagnostica o que a gente conhece. O nosso objetivo aqui foi mostrar que existe porferia e se chegar um paciente com esse sintoma, uma dor de barriga imensa, que você fez todos os exames e não imaginam que seja, faz os exames de ala e PDG que estão disponíveis e para descartar ou confirmar a doença, porque se for, já valeu a pena todo o esforço. Se um dia um paciente escapar de morrer ou de sair em cadeira de rodas e for diagnosticado e tratado em tempo, já valeu todo o programa que está sendo desenvolvido aqui em volta redonda, que eu, inclusive, parabenizo a iniciativa. Para os profissionais que vão passar pelos três dias de capacitação, entender os sintomas e conseguir fazer o encaminhamento correto ajuda a evitar sequelas e até a morte, garantindo um atendimento mais eficiente e humanizado de pacientes e familiares. Entre as doenças apresentadas no curso estão a porferia aguda intermitente e a atrofia muscular espinhal, conhecida como AME. Entender que a hipotonia é um sintoma comum, mas que tem várias causas e que pode levar a um prejuízo grande, que o diagnóstico precoce, tanto da hipotonia quanto da porferia, leva a uma qualidade de vida melhor, a uma possibilidade de tratamento, evitando que essas pessoas passem por internações prolongadas ou vão a óbito. Ter uma equipe com conhecimento leva a uma resolutividade da assistência de saúde tanto para os pacientes quanto para os seus familiares.